E por isso que eu falo que é muito importante os homens saberem. Eu fico muito feliz quando um homem me convida para falar sobre isso. Ou quando eu vejo que homens estão assistindo o que a gente está falando. Por quê? Porque é, sim, de responsabilidade masculina saber a parte científica sobre os riscos do silicone para o corpo da mulher. Porque, muitas vezes, quem incentiva a mulher a colocar uma prótese é um homem. Às vezes, um médico. Às vezes, um parceiro. Às vezes, um amigo. Então, às vezes, esse incentivo não vem com maldade de maneira alguma. Mas, se existe a inocência de não saber os riscos disso, a gente precisa conversar para que isso seja falado de uma maneira mais consciente e para que a mulher possa tomar a sua decisão de uma maneira mais correta, mais justa até consigo mesma. Então, eu já falo, é uma questão de saúde pública. A gente falar sobre doença do silicone, esplante, os riscos, né? Os riscos do silicone para o corpo, qualquer corpo, seja da mulher, do homem, corpo humano, é uma questão de saúde pública. Olha, o André falou aqui exatamente o que você está dizendo. André Luiz Gomes, de Lima, falou. A pergunta de um milhão é por que a maioria dos cirurgiões médicos não deixa claro os riscos do pós-procedimento e a necessidade futura de esplante ou substituição. Já tem uma outra seguidora, Claudiane Vieira, ela já fala já o oposto. Para você ver que nem todos os médicos são iguais, né? Sim. Tive um câncer de mama e precisei retirar a mama direita. Implorei para o meu médico colocar a prótese e ele disse que não ia colocar. Fiquei mal na época, baixa estima e tal. Então, assim... É isso. Não vamos também trazer aqui, tipo, como se o médico fosse a pior pessoa do mundo, a intenção não é essa, né, pessoal? É isso. Mas é trazer os dois lados da moeda, né? Os dois lados da moeda e, assim, vamos ser muito preto no branco, transparente aqui, como eu sempre sou em tudo que eu falo, em todos os lugares que eu vou. Todas essas informações que a gente vai trazer aqui, e eu vou trazer de uma maneira bem didática para que todo mundo entenda, são informações científicas comprovadas, mas que elas são recentes para a medicina. Tá? Então, assim, a gente está falando de informações de sete, seis, que chegaram mesmo anos atrás, né? Os grandes estudos, né? Quando a gente fala do gel bleeding, que eu vou te explicar o que é, mas é o extravasamento do gel do silicone, que é a fonte de onde nascem os problemas, os principais problemas com silicone, as comprovações, elas não vieram de tantos e tantos anos atrás. Elas são recentes para a medicina. Acho que a gente do digital fala, nossa, sete anos é muito tempo. Mas, para a medicina, isso é pouco tempo. E as coisas evoluem muito rápido em sete, dez anos, né? Exato. O material, a forma de fazer isso aqui. Tudo vai mudando muito. Então, assim, se quando isso aqui foi descoberto, que foi quando eu coloquei, existem muitas pessoas que falam assim, mas você não quer processar, ir atrás do médico que colocou a sua prótese e tudo mais, eu falo, gente, na época era 2014. Se hoje é difícil a gente ter médicos que já têm acesso a essas informações, imagina 2014. Então, eu não acho que o meu médico da época era uma pessoa mal. Ele escondeu uma coisa. Ele escondeu. Ele estava fazendo o que ele tinha de informação na época. Não acho que ele agiu com maldade. Não acho que os médicos, essa pergunta, não lembro de quem que foi. Do André. Do André. É triste a gente falar que, poxa, nem todos os médicos falam sobre isso. Mas eu acredito que muitos médicos ainda não têm acesso a essas informações no sentido de não foram realmente atrás para se aprofundar. Porque existe um mito de que isso aqui é tudo uma mentira da internet. E não é. É uma questão comprovada cientificamente. É uma questão comprovada cientificamente.